Caminhão de lixo Caminhão de lixo Caminhão de lixo Parabéns, Tontão, estamos juntos, meu amigão Parabéns, Tontão, feliz aniversário, muita paz, muita saúde em sua vida Eu vejo caminhão pegando as lixeiras de chão Bom dia, parabéns, Tontão, feliz aniversário a eles, tudo de bom, paz e saúde pra você Valeu, amigão De lixo Caminhão de lixo Rodando por aí Pegando lixo assim Bom dia, meu amigão, Tontão, feliz aniversário aí, que Deus abençoe o seu dia, viu? Bom dia, meu amigão Bom dia, meu amigão Música 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 Música